Imagine se você vivesse nos anos 1930 e pudesse, de alguma forma, fazer parar Hitler e assim evitar a Segunda Grande Guerra. Imagine se naquela época existisse o Facebook, o Twitter, Orkut e todas essas outras redes sociais. Será que ele realmente teria conseguido fazer o que fez a humanidade? Você teria contribuído para evitar a morte dessas 75 milhões de pessoas? Infelizmente o que está feito, está feito. Não tem como voltar atrás. Pois bem, agora você tem a oportunidade de frear um lunático que está simplesmente levando terror aos países de Uganda, Congo e Sudão. Com o simples gesto de clicar no gostei e de favoritar esse vídeo, você vai estar contribuindo para que mais e mais pessoas saibam quem é Joseph Kony. E uma vez que o mundo inteiro saiba quem é esta pessoa, as autoridades mundiais vão fazê-lo parar. Joseph Kony, ou simplesmente Kony, é o número 1 da lista da Corte Penal Internacional. Ele é o chefe de uma guerrilha intitulada LAR. E ele é o alvo a ser abatido. Kony rapta as crianças de suas casas, obrigando essas crianças a matarem os próprios pais e depois se tornarem soldados do seu exército. As meninas passam a ser escravas sexuais dele. Em alguns casos, ele mutila o rosto das crianças para provar o seu poder sobre elas. Eu não estou falando aqui de algumas crianças, eu estou falando de milhares de crianças que hoje fazem parte do exército desse louco que há mais de 20 anos leva o terror ao Uganda, Congo e Sudão. Uma campanha enderezada por Jason Russell pede para que todas as pessoas divulguem ao máximo os vídeos relacionados a Joseph Kony. Porque uma vez que todas as pessoas saibam o que esse lunático anda fazendo na África, as autoridades internacionais terão a obrigação de freá-lo, de pará-lo. Antes, porém, de você assistir o vídeo original com a tradução em português e formular sua própria opinião, eu só peço que você leve em consideração apenas mais uma coisa. Recentemente foi descoberto na Uganda uma grande quantidade de petróleo. E muitos analistas dizem que Joseph Kony seria apenas um pretexto para que as grandes potências, entre aspas, Estados Unidos, invadissem a Uganda. E com a nobre tarefa de ajudar as pessoas de Uganda, os Estados Unidos se apropriariam do petróleo africano. Então agora você vai assistir o vídeo completo de 30 minutos, mas pode ficar tranquilo, é um vídeo muito bem feito, ele não é cansativo e é bastante explicativo. E depois você tire suas conclusões. Entretanto, a divulgação desse vídeo vai ajudar com que mais e mais pessoas saibam do que está acontecendo na África e saibam também o que pode estar atrás disso tudo. Então agora, por favor, clique no gostei, favorite esse vídeo, coloque em suas redes sociais e vamos torcer para que esse homem seja parado e que nada mais esteja por trás disso tudo.